Ricardo, queria que você explicasse para a gente o que é o FISL, primeiramente, o que é esse fórum? Bom, o FISL, nós estamos aqui, agora no ano de 2013, na péssima quarta edição, o Fórum Internacional do Sorteamento, que carinhosamente chamamos de FISL. O FISL surgiu, em 2001, na péssima quarta edição aqui em Foto Alegre, para exatamente discutir as questões de independência tecnológica. Até porque, de um modo geral, muitas empresas e outros governos têm utilizado softwares proprietários, softwares que pertencem ao final das empresas, e que tentam pronunciar a tecnologia.